e eu vou subir nesta aqui pessoal já que não tinha aquela lá vamos ver se aqui tem e vamos ver se essa daqui tem pessoal eu tô de hoje e essa jaca grande sempre vai com essa jaquinha pequenininha essa jaquinha pequenininha é melhor a ver se tiver aquelas dali lugar se tiver não sei que milagre aquela madeira eu acho que ela tava imprensada eu acho que ela tava imprensada na madeira bate naquela dali lugar para ver eu acho difícil essas daqui então muito nova 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 mesmo o lucro essa daqui louca é só de hoje nessa daqui e se ela tá boa e aí e aí e dá para ela não arreiave e dando para ela não arreia balançou ela ela arreia e e cuidado que ela vai vai cair devagarinho e aí e aí e aí e aí e aí e mais aí logo se eu tô de olho naquela dali também olheiro pega logo pega daí olha lá no cara ó e essa tava madura louco soltou do talo mesmo o outro do trabalho tá nada, tá não vai ela não é, a vez não dá boa, não mudou o baco que é muito grande, não, tá bem madurinha bota ela bem pra lá, não mudou o leite tá na medida, viu e aí, vê essa pequenininha do de onde é essa daqui, ó não mostra que tá madura não não, de jeito nenhum essa daqui de baixo, ó tá verde onde tá bom, desce encontrei uma, já tá bom demais encontrei uma, já tá bom demais vamos lá, né pessoal vamos ver se a gente falou, rasga naquela dali aproveitar, esse lado de baixo não tinha, mas esse daqui já tem tá ok pessoal valeu mesmo pessoal, obrigado pessoal se inscreva aí no canal, dê aquele likezinho compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal se inscreva mesmo pessoal, deixa aquele joinha e valeu pessoal, vamos que vamos olha aí pessoal é diferente daquela que foi a de jaca medão, hein agora aquela outra daquele pezinho perto do campo ali pessoal mais gostosa do que é essa daqui não, aqui dentro porque o caroço já fica aqui pra pro gado o resto fica pro bolho a gente não comer tudo eu não gosto de comer jaca no dia um pedaço e deixar o resto, por outro dia olha lá olha aí tá, já tá boa marra, põe, põe aí põe aí ó, põe aí que maravilha tá bom, tá louco poxa boa demais olha aí pessoal põe aí pessoal agora a gente vai fazer o rasga aqui olha valeu pessoal daqui a pouco eu vou arrumar com vocês